Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda ou não? Faz assim ó, anota para não esquecer a nota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 31 de matemática da FUVEST 2005. Eu vou sair da frente, pausa, tenta sozinho e depois eu faço com você, beleza? Foi? Então, lê comigo, mas antes de lê comigo, não esquece de deixar aquele joinha para me ajudar a fortalecer o canal, beleza? Se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e participar com essa galera lindaça no chat aqui, tirando dúvidas, inclusive, dessas questões que eu estou fazendo. Tá bom? Então, bora lá, gente! Sejam A e B números reais tais que, item I, AB e A mais B formam nessa ordem uma PA. Então, olha lá, PA formada por A minúsculo, B minúsculo e A mais B. 2 elevado a A, 16 e 2 elevado a B formam nessa ordem uma PG. Então, eu tenho uma PG, 2 elevado a A, 16 e 2 elevado a B. Quanto é o valor de A? Bem lindo, o exercício parece bem tranquilo, bem direto. A ideia aqui vai ser a seguinte, gente. Uma fórmula bem legal de PA é que a soma dos termos equidistantes dos extremos é constante. Tá ligado? Esse mais esse é igual a esse mais ele mesmo, tá bom? Ou, se você quiser, o termo do meio é a média aritmética dos seus equidistantes, tá bom? Eu vou escrever assim, ó. O primeiro mais o último, esse parênteses é desnecessário, tem que ser igual o do meio mais ele mesmo. E aí eu passo a ter já 2A mais B igual a 2B. Se eu passar o B para lá, eu concluo que 2A é igual a B. Pronto. Tudo isso daqui veio da PA. Isso me dá uma equação com duas variáveis. Agora, na PG vale exatamente a mesma lógica, só que ao invés de mais é vezes. Esse vezes esse é igual a esse vezes ele mesmo. Ou, se você preferir, o do meio é a média geométrica entre o primeiro e o último. Se você lembra o que é média geométrica, você pode usar. Eu vou usar isso aqui, ó. Esse vezes esse é igual a esse vezes ele mesmo. Ou seja, 2 elevado a A vezes 2 elevado a B é igual a 16 vezes 16. Só que 2 elevado a A vezes 2 elevado a B é 2 elevado a A mais B, propriedades de potência. 16, por sua vez, é 2 elevado à quarta. Isso é 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta dá 2 elevado à Otávio. Tá legal? Faltou o zentão aqui, né? Pronto. Agora, se eu tenho 2 elevado a um troço de um lado e 2 elevado a um troço do outro, como 2 elevado a x é injetora, eu posso igualar os expoentes. A mais B tem que ser igual a 8. Beleza? Tudo isso aqui veio da PG. E agora, pessoas, eu tenho uma, duas equações para duas variáveis. Só substituir tá fácil. Ó, se o B é 2A, ao invés de escrever B aqui, eu vou escrever 2A. E aí, eu passo a ter que A mais 2A tem que ser 8. 3A tem que ser 8. A tem que ser 8 terços. E acabou o exercício. E eu marco como verdadeira a alternativa E de EBA. Beleza? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar nos comentários que eu tiro para vocês com todo carinho do mundo. Muito obrigado por chegar até o final. Se puder me ajudar dando um joinha, deixa aí que me ajuda bastante mesmo para o canal. Um beijo e até a próxima questão.